Oboa! Eu errei, mas quem nunca errou? Até Jesus, tá ligado? Tô zoando. Vou meter essa não. Seguinte. A gente vai usar essa build aqui, ó. Eita. Ó. 15 de gold, tá vendo? Então a gente já te mostra as runas. Calma aí. Me dá um segundo aqui que eu tô... Me adaptando que é a primeira do dia. Até a primeira vez vendo esse vídeo. Você viu esse tumble nojento nível 1. Eu trolando a partida aqui. Quase trolando, né? Quase morrendo. Calma. Eu não jogo assim. Eu prometo que eu não jogo assim. Eu prometo que eu sou melhor que isso. Quer dizer, não sei se é muito melhor. Mas trollei. Então... Aqui é a build da... É build não. Aqui é a Vayne Gold Infinito. Então aqui o importante é as runas. Porque as runas eu vou ganhar muito gold. A primeira runa você já viu, né? Essa aqui é a primeira ataque. Quando eu for base eu mostro todas as runas. Agora eu tenho que prestar atenção na lane. Que eu dei uma cagada aqui na lane. Aí deu uma azedada. Ó, sempre que tiver o primeiro ataque usa, tá? Pode maximizar o quê? Ahn... A build eu vou fazer padrão. Padrão não, mentira. Eu vou fazer uma build meio diferente pra ganhar mais ouro. E o primeiro item vai ser bem diferente, velho. É um item que você não espera. É um item pra ganhar ouro. Mas tem item pra ganhar ouro? Ô, você tem. Você vai ver. Deixa ele. Pronto, agora eu consigo explicar melhor. Ó, vamos lá. Então o primeiro item que vai ser, vai ser esse aqui, ó. Rushado. Rushado. Rushado é o quê? O que é rushado? Rushado é você fazer ele primeiro, assim, correndo, entendeu? Rush, entendeu? Sabe o que é? Hora do rush. Entendeu? É... Vamos lá. Fechei aqui. Não sei se a hora do rush foi um bom exemplo. Mas enfim. É... Então eu vou fazer a coletora. Por que que eu vou fazer a coletora? Porque, ó... Causar dano, blá, 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 blá. Abates de campeões concedem 25 de ouro adicional. Ou seja, eu já vou ganhar mais ouro ainda, entendeu? O nosso intuito aqui é ganhar ouro. Inclusive nos comentários, deixa aí se você sabe algum item mais que eu posso pegar pra ganhar mais ouro ainda. Sem ser de suporte, né? Porque, pô, não vou fazer item de suporte também. Não tem muito sentido isso. Tá? Então eu vou fazer a coletora primeiro. E aí as runas. Primeiro ataque vai me dar ouro, né? Basta ler a runa. Passados mágicos. Aí eu não pago pela bota. Eu ganho a bota de graça. Então é como se tivesse ouro. Entrega de biscoito. Eu posso vender os biscoitos depois. Não sei se eu vou vender, mas eu posso ganhar mais um ouro. E aqui pra explicar a ser cósmica, eu peguei porque é o que tinha mesmo. Não é porque dá ouro, não. Aí na secundária, gosto de sangue. Não sei se tinha uma opção melhor pra ganhar ouro. E caçador de tesouros pra ganhar ouro. Ou seja, o intuito aqui é a gente ganhar ouro. Deu pra entender, né? Deu pra ver, né? E com ouro a gente faz o quê? Fecha a build rápido. Tá? Então o intuito aqui é a gente ficar milionário. E aos 20 minutos a gente já tá full build. Entendeu? Aos 20 minutos não sei se é possível. A gente vai tentar o mais próximo disso. Aí eu vou buildar a coletora pra ganhar mais ouro. Quando eu pegar uma kill ou assistência, né? Ali tá falando de abater, mas se você pegar assistência também, você ganha aquele ouro extra. Comenta aí, aliás, se faltou alguma runa pra eu ganhar mais ouro, né, velho? Eu poderia ter substituído por alguma que desse mais ouro. Tem a triunfo. A triunfo também dá ouro. Mas se eu pegasse a triunfo, eu não ia conseguir pegar a caçadora de tesouros. Aí eu acho a caçadora de tesouros melhor do que a triunfo. Porque... Dá mais ouro, né, velho? A triunfo você tem que ganhar massa, tem que bater muito. E aqui, ó. Toda vez que eu sair de cooldown o meu... Meu primeiro ataque, eu dou um auto-ataque pra ganhar aquele ouro, né? E aqui o interessante... Por que vem no top, então, né? Por que não no bot? Porque, cara, no top, ou até no mid, a chance de eu jogar contra o melee, um campeão corpo a corpo, é maior. E por que que isso é bom? Porque aí eu consigo dar o primeiro ataque mesmo. E usar a runa de uma forma mais eficiente, entendeu? Então é legal que eu jogue no top. Vem no top, né, com essa runa. Pra eu conseguir aproveitar melhor. Ó, já ganhei aqui, ó. 62 de ouro. É pouco, por enquanto é, mas a gente vai ganhar mais à medida que o jogo for passando. E quanto mais dano eu der, mais ouro eu ganho, ó. Vou ganhar mais ouro, ó. Eu ganho mais ouro, tá vendo? Porque é de acordo com o dano extra que você deu. Enfim, você lê a runa lá depois. Mas ela funciona basicamente... Tipo assim, você der o primeiro ataque, você já vai ganhar 5 de ouro por dar o primeiro ataque. E aí você vai causar 10% a mais de dano. Esses 10% a mais de dano, tudo que for de 10% desses 10% a mais, você vai ganhar em ouro. Então, por exemplo, eu dei... Desses 10%, sei lá, dei 300 de dano no cara. Desses 300 de dano que eu dei no cara... É, 10% desses 300 foi pela runa. Ou seja, 30. Então eu vou ganhar 30 de ouro, entendeu? Ó, agora. Vou ganhar mais ouro, quer ver, ó. 16 de ouro, tá vendo? Eu dei mais dano dessa vez enquanto ele tava disponível pra eu bater e dar esse dano extra. Acho que eu... Acho que eu expliquei direitinho, né? Eu expliquei direitinho. Às vezes eu acho que eu não expliquei direitinho, mas dessa vez eu acho que eu... Ficou bem didático. Bem, duvido se eu vim pra cima. Ó, agora eu vou ganhar quanto de ouro? Mais 8 de ouro, tá vendo? Isso aí, rapaziada. E com isso a gente vai pegando ouro, ó. Lembrando que se eu pegar uma kill normal, né? Que o cara não tá valendo bounty, né? Não tá valendo ouro extra. Eu vou ganhar até 300 de ouro. Então, cara, aqui já foi quase um terço de uma kill, né? E eu nem matei o cara, entendeu? Mas que é o intuito. Por isso que é melhor contra a melee, né? Porque, ó, eu consigo atacar ele aqui, ó. Pei! E ele não consegue me atacar. Claro, ele pode vir pra cima e tal, mas... Entendeu, né? E à medida que a gente for dando mais dano, a gente vai ganhando mais ouro. Entendeu? Então, por exemplo... Ah, agora eu tô ganhando pouco ouro, né? Ah, cara, você não tá ganhando tanto ouro. Eu sei. Mas imagina quando eu tiver dando mais dano. Eu não vou ganhar mais 18 de ouro. Vai ter vezes que eu vou dar um combo nele aí, dar 3 tapas nele. Eu vou ganhar 50 de ouro. 50 de ouro por dar 3 tapas no cara? Porra, porra. E a cada vez que eu fizer isso... Vamos ver até o final do jogo quanto de ouro eu vou fazer só nessa runa. Eu nem vou considerar as outras, hein? Eu tô jogando de boa aqui, velho. Eu tô jogando pra... Nem é pra matar o cara, ó. Tô jogando aqui mais pra... Pra ser eficiente com a runa que eu peguei. Ai, que você morreu, amigão. Eu vou ter que te matar. Morreu. Ai, não morreu. Ai, vivo. Eu ainda vou deixar a wave assim e vou dar TP. Chora. Já ganhamos 145 de ouro. Metade de uma kill, praticamente. Fazer isso aqui, fazer isso aqui. É, bota. Não posso fazer por enquanto. Vou vender aqui, ó. Vendi os biscoitinhos pra ganhar mais ouro. Ó, chora, moleque. Tô, tio Patinhas aqui, mano. Vende, tio Patinhas. Ainda dou aqui, ó. Não vou perder o farm. Mano, é muito ouro, cara. É muito ouro. Porque eu ainda tô usando a batedora, velho. E a batedora... Nossa, velho. Quero ver em quanto tempo eu fecho minha build, velho. Quanto tempo será que eu consigo fechar minha build, velho? Ó, geralmente... Só pra vocês terem uma ideia. Deixa eu beber uma água. Só pra dar uma noção assim pra vocês. Geralmente, o primeiro item, você fecha... Eu vou reto mesmo. Aqui, eu quero ver quanto de ouro vai me dar. 23, tá vendo? Já tá dando mais. Antes tava dando 16, 3 tapas. Agora tá dando 23. Só pra vocês terem uma ideia. Primeiro item... Primeiro item completo, você geralmente fecha ele... Aos 12 minutos de partida. Tá, o item completo. Eita, caralho. Que susto. Fudeu. Morri, morri, morri. É, aqui não tinha como. Nossa, eu tava explicando. Ó, eu já fechei meu item. Eu ia falar justamente isso. Eu ia falar justamente isso. Geralmente, aos 12 minutos de partida, você fecha seu primeiro item. Aqui, aos 10, né? Eu já fechei. Fechar é ter o ouro o suficiente, né? Porque às vezes você tá na lane e você não fechou o item ainda. Só que você já tem o ouro o suficiente pra fechar. É isso que eu quis dizer com fechar. Então, eu já fechei. Foi muito mais cedo? Não. Mas foi bem mais cedo já. Foi muito? Não, mas foi bem. Mas foi mais cedo. Isso aqui vai ser mais ainda. Geralmente, o segundo item, antes dos 20 minutos. Você já quer ter até uns 18. Um tempo legal. Um tempo bom, assim. Um tempo ok. Uns 18 minutos. Antes dos 20. Um pouco antes dos 20, tá safe. Você fechar o seu segundo item. Vamos ver aqui quanto que eu vou fechar. Sem considerar a bota, né? Não tô considerando muito a bota, assim. Pode ter a botinha tier 1. Às vezes pode até 20 minutos ter bota, segundo item. Dois itens mais a bota. Algo nesse sentido, tá? Não tem o tempo exato, exato. Mas é uma média. Por exemplo, você tá passando dos 20 minutos e você ainda não tem dois itens fechados mais a bota. Aí você tá atrasado, entendeu? Eu acho 20 minutos... Não existe uma regra, óbvio. Mas é um bom parâmetro, assim. Entendeu? Então, de repente, você vai ver um jogo que você tá mais atrás. Você vai ver, pô, passou dos 20 minutos. Você ainda não fechou o segundo item e a bota. Pô, você tá um pouco atrasado no jogo, tá ligado? Aí, a partir daí pra frente. A partir do segundo item pra frente, não tem muito uma regra também. Porque depende muito do jogo. Você tá tendo muita teamfight, você não tá... Porque se tiver tendo mais teamfight, de repente, se o time tá ganhando, você fecha mais rápido. Se não, não, entendeu? E também uma média que você vai ter é os caras, né? Por exemplo, o ADC... Você tá de ADC. O ADC inimigo tá com três itens. Você tá com dois. Você tá bem atrás dele. Entendeu? Não, consegui bater mais pra pegar mais ouro. Calma, eu já consegui 200 de ouro aqui. Quase 200 de ouro. O dano que aparece aqui é o dano extra que eu dei, né? Dano causado, ó. Tá vendo? E o ouro recebido. É bem próximo, assim, o dano causado. É um pouquinho... Geralmente é um pouquinho menos o ouro. Mas é bem parecido. Ó, 32 de ouro, velho. Conseguindo esse comboinho aqui. Já tamo aí, ó, com 215. Tamo quase uma kill que eu peguei só na runa. Eu alto a música. Calma aí, eu vou ter que... Eita. Tem dois agora aqui, velho. Me dá a música. Não quero música aqui. Tá de fundo do ó. Ó, fechei minha botinha aqui. Meus calçados mágicos. Acho que eu vou tomar dive, cara. Eu vou base. Pariu, mano. Não consegui base. Se eu tivesse flash... Eu tinha flash? Eu não flashei? Eu acho que eu não tinha flash. Meu flash tava pra voltar, se eu não me engano. Enfim. Morri. Muito bem. Mas eu vou ter um spike muito forte agora. Agora não, já já. Porque eu vou fechar minha batedura. E aí eu já vou ter mais ouro que eu vou conseguir. Eu vou ter que dar TP aqui. Segundo item que eu vou fazer aqui, eu não faço ideia, mano. Eu honestamente não sei. Cara, acho que eu vou fazer guinço aqui, viu? Porque eu vou ter que dar bastante auto-ataque nesse jogo, pelo jeito. Eu vou fazer guinço, com o do item. A build que eu vou fazer, sei lá que build que eu vou fazer. Eu vou fazer a build que eu achei que eu tenho que fazer aqui. Não vou... Não tô testando uma build específica, né? Tô testando mais as runas e o ouro. Pra ver se consigo ganhar um ouro rápido. Ah, acabou a barricada já, velho. Isso, vem pra cima. Ah, eu perdi a runa, né, velho? Eu achei que eu ia usar a runa. Não vou usar a runa. Eu perdi a runa agora, velho. Ele me atacou primeiro. Primeiro ataque. A runa primeiro ataque é pra quê? Pra você atacar primeiro, né? Obviamente. Claro, a questão de itens que eu falei... Ah, fechar dois... Caralho, é o Ziggs. 06. Chora. A questão de itens que eu falei... Pô, fechar dois itens aos 20 minutos. Claro, vai depender do item que você tá fechando. Por exemplo, item mítico. Olha isso aqui. Fume no infinito é 3 e 400. Pô, é um dos itens mais caros do jogo. Se eu não me engano, é mais caro, ó. Aqui tá por ordem de valor, tá vendo? De preço. Ah, não. É 3 e 600. É o Rabadon. Mas tá entre os itens mais caros. É o segundo mais caro, assim, né? Pela ordem. É o segundo item mais caro. Então, obviamente, velho. Isso vai demorar um pouco mais. É, então... Por exemplo, item pra assassino. Item mítico de assassino é mais barato. Você vai ver. Vou mostrar aqui pra você. É, então a gente vai ver, ó. Item de assassino aqui. 3 e 100. Nossa, 3 e 100. É 3 em joro mais barato. É uma kill a menos que você tem que pegar. Você vai fechar mais rápido. Óbvio, né? A DC demora um pouco mais. Porque os itens acabam sendo mais caros. No geral, assim, né? Não tolos. Não é uma regra. Vai depender do jogo também, obviamente, né? Se você pegou mais barricadas, você vai fechar o item mais rápido. Se você levou a primeira torre, você ganha bastante ouro por levar a primeira torre. Você vai levar o item mais... Vai fechar o item mais rápido. Farm, obviamente. Se o time tá na frente, tá levando outras torres. Pegou o arauto. O arauto também dá ouro. Então tudo isso você pode levar em consideração aí. Ó lá. Pegou mais um ourinho ali, viu? Acho que eu levo essa torre aqui. Dá bastante ouro essa torre. Queria bater de novo pra pegar um ouro extra. Eu não vou conseguir levar essa torre, se pá. Tá aqui. Ou não. É bom que eu estaco a wave aqui. Eu consigo... Levar a torre. Pra cima. Caralho, tinha flash, velho. Ah, ele tinha flash. Desgraçado. Tudo bem. Não tá tão ruim assim. Tô quase fechando o segundo item. Então até... Tá dentro do tempo, né? Considerando que eu tô atrás. É que meu time tá bem atrás. Olha isso aqui, velho. Tá 28 kills pros caras. 12 pra nós. Né? Meu farm tá ok. Meu farm não tá bom. Mas não tá ruim. Tá ok. Meu time... Meu zix tá 0,7. Assim. Meu time apanhou... Caos. Considerando isso... Eu tô bem na frente da Riven. Em termos de item. Tá bem. Tá ok. Nada demais. Também não tá ruim. Só dei TP pra ela não levar a torre, velho. Quero fechar meu item só, velho. E eu sei que pouco. Mais um daninho extra. Mais 13 de ouro aqui. Fechei meu segundo item. Tá na média. Tô dentro do tempo. E pode ter certeza que isso aqui ajudou, viu? Se eu não tivesse com essas runas... Eu estaria bem mais atrasado na build, velho. Ela já me ajudou. Dois itens e a bota. Antes dos 20 min. Show de bola. Pra quem tá atrás... Eu tô muito bem, velho. Tô muito bem mesmo. Atrás não a lane, né? A lane da Riven eu tô... Porque o time tá atrás, né? Ainda tomei camp. Tomei dive. Me divaram aqui, então tá suave. Tomei camp não, mas tomei gank. Camp não. Camp eu tô... Exagero. Agora eu vou dar um dano legal, ó. Já ganhei 264 na runa. Agora... Agora que a runa começa a ficar mais legal. Agora eu começo a dar mais dano e eu vou ganhando mais ouro. Pra gente lutar aqui, não dá não? Queria matá-la. Vem pro top, pai. Alguém vai vir pro top, será? Será que a Caitlyn vai vir top depois? Vamos ver. Eu quero só ver onde essa Caitlyn vai. Eu já farmo top. Ah, ela tá no mid ainda. Eles limpam o wave aqui. É um Ziggs, velho. Um Ziggs limpa o wave. Precisa atacar a bombinha de longe. Por que vocês tão lutando, cara? Cara, eu vou levando aqui, velho. O intuito da runa não é eu jogar split igual eu tô jogando. É pra eu bater nos caras e pegar, né? E também é preciso estacar isso aqui, né? Caçador de Tesouros. Pra eu ganhar ouro. Senão não faz muito sentido. Agora, cara, eu vou fazer MR. Esse item aqui, ó. Tá? Tá? Vai me dar attack speed e MR. Porque tem bastante AP lá. Veigar. Esse aqui também dá dano AP. Não tem tanto dano AP, mas é que o dano AP deles é bem chato. Sei lá, que build. Vou testar uma build aqui também, muito louca. Vamos ver. Tem três drags já, velho. Eu preciso bater nos caras aí, pra usar minha runa, velho. Se fosse uma matchup contra um Sion, aqui seria melhor ainda. Contra Riven é bom, mas contra um Sion assim seria, tipo, excelente, tá ligado? Ah, não. Eu pisei... Nossa, que trap roubada, velho. Ela vai me lutar. Caralho, essa trap aí. Jogou bem, velho, na trap. Ela tinha gastado o E, tá ligado? Só que eu acabei pisando na trap. Achei que dava pra passar no meio, é. Ela tá bolada pra caralho também, ó. 13 barra 4. Ó, você pode ver que eu não tô muito diferente dos itens da Caitlyn, se você for ver. A Caitlyn tá 13 barra 4. Agora ela vai base, provavelmente ela vai fechar algum item. Mas você vê que ela tem, ó, um item fechado, dois itens fechados, tá indo pro terceiro. Eu tenho um item fechado, dois itens, tô indo pro terceiro já. Eu tô bem próximo dela e ela tá, pô, bem na minha frente em termos de kills, né? Nossa, a mira também até, ó. Tá indo pro terceiro já. É que a Samira pegou cinco kills, né? Eu peguei uma kill, né? Você tem que levar em consideração isso. Eu peguei uma kill. Eu tenho quase o mesmo tanto de... Itens. Cadê o cara? Ele tá aqui, ó. Aí, ó. Oh! Agora eu ganhei ouro. Agora... Vamos ver o quanto de ouro que eu ganhei, velho. Nessa kill, velho! Eu quero matar a Caitlyn. Vai me dar muito ouro essa Caitlyn. Chora! Nossa, ela me deu 900 de ouro. Olha o tanto de ouro que eu ganhei nessa kill, velho. 900 da kill, mais 25 disso aqui, mais do Cazador de Tesouros, mais da runa que eu dei primeiro ataque. Meu Deus do céu, foi muito ouro. Ganhei um K de ouro pra mais nessa kill. Ó, 45 de ouro, vocês viram? Calma aí. Nossa, eu ganhei muito ouro agora, rapaziada. A cara, você deixou em mim, ó. Ainda ganhei mais ouro ali. Olha isso aqui. Fechei o item, pronto. Fechei o item, rapaziada. Nossa, isso aqui foi muito bom pra mim, velho. Peguei duas target aqui, né? Peguei na Caitlyn e... O Zeke eu não peguei porque ele... A passiva. E no Pyke... Olha isso aqui, 390 de ouro. Já tô com três itens fechados, tá? A Caitlyn também, mas a Caitlyn tem 13 kills, velho. E quatro. Quatro. E meus itens são mais caros, ó. Vamos lá. Vamos ver se é o mesmo preço? Vamos ver os itens dela e o meu. Quero comparar. Por que eu tô fazendo essa matemática? Pra ver se vale a pena ou não, ó. Ó, esse item dela é mais caro. O meu é mais barato. Esse aqui é mais caro dela, tá? O Chuva de Canivete. É o mesmo preço, tá? Da coletora. Então, igual. Esse aqui é mais caro, ó. Três e duzentos. O próximo que ela tá fazendo é esse aqui, ó. Três. Então, termos de ouro é igual. Termos de ouro a gente tá igual. Tô com a mesma quantidade de ouro que ela. Sendo que ela tem 13 kills. Quatorze. Desculpa. E eu tenho quatro. Tem dez kills a menos que ela. Ah, e o farm. O farm tá praticamente igual. Dez de farm de diferença não faz tanto assim, entendeu? Aí. Mano, eu não posso passar aqui por causa da trap, velho. Peguei mais uma kill, mas nossa, ganhei bastante ouro, velho. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Falta só a kill no Veigar. Pra eu estacar o caçador de tesouros. Eu queria ver o ouro total, velho. Vamos ver. É, e na final da partida dá pra ver, né? No final da partida, então, a gente... Não, 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 não. Dá. Dá não. A gente ganha. Confia. Dá pra ganhar. Quero ver no final da partida quanto de ouro eu fiquei. Confia. Ah, deram ou não? Show. Ok, boa. Vou até focar pra gente ganhar, velho. Que eles confiaram. O cara tá 0-9, velho. Eu tô sem ult, senão eu ia pra cima dela, velho. Só não fui pra cima dela ainda porque eu tô sem ult. Três. Valeu, obrigado. Tava precisando desse ouro mesmo. A ult voltou na hora, hein? Tem drag, né? Tô indo lá. Deixa eu só formar essa wave aqui. Ó, o nosso farm tá igual. O meu e da Caitlyn. 180, 160. Eu tenho a mesma quantidade de itens que ela. Já ganhei aqui, ó. 500, quase 600 de ouro na runa. Quase 2 kills só na runa. Ah, não, velho. Caralho, olha o dano desse Vigar, velho. E aí é foda, mano. O cara perdeu a porra do... Ah, do Baron, velho. Que cara bom, né, velho? Mecânica avançada. Flash e ult. É... Beleza. Ganhamos já 656 na runa. Na primeiro ataque. É, falta eu matar o Vigar aqui pra eu estacar o caçador de tesouros e pegar tudo. Vamos ver aqui. Ele fala o ouro que eu já ganhei aqui? Não, não fala. Mas, ó, se eu peguei 25, é só eu somar 25 vezes o número, né? Que é o 8. O de participações em kills, né? Que a assistência também dá. Então, 25 vezes 8 vai dar 200. 25, 50, 100... É, isso aí. Mais 200 de ouro aqui. 200 de ouro aqui. Tipo assim, ó. 200 de ouro aqui. Mais 600 e pouco aqui. Mais 300 aqui. Vou arredondar. Então, vamos lá. Isso aqui vai dar. Dá pra arredondar. Então, vamos botar aqui 400, tá? Só pra arredondar esses quebrados. Então, seria 600 mais 400. Daria 1000. 1200 de ouro. 1200 de ouro eu ganhei só por esse item e as runas. Ah, e tem a bota. 300, né? E a botinha custa 300 aqui, ó. Foi 1500 de ouro. 1500 de ouro. Quase um item fechado. É como se eu tivesse quase um item a menos, né, velho? Metade de um item... Metade de um item desses aqui foi só pelas runas. Claro, isso quer dizer que a runa é roubada? Lógico que não. Porque, por exemplo, não tem como você quantificar quanto de ouro vale a runa lita o tempo. Ritmo fatal. Não tem como você quantificar isso. Aí, velho. O Veigar me matou. Caramba, tá fora esse jogo aqui. Não vou mentir não, hein. Não. Morreu. É que meu time é muito stroll, velho. Matou. Boa, boa. É que não tem como quantificar o que eu tava falando. Quanto de... Por exemplo, o lita o tempo, o ritmo fatal, ele te dá bastante ataque speed. Mano, esse ataque speed, se eu for converter em um item, cara, é muito, entendeu? Só que aí tem que ver quanto que você tá usando. Então, não é só o ouro, tá? Só pra deixar claro. Uma runa lita o tempo, velho. É bem roubada. Bem forte. Aquilo ali vale, mano. Vale muito ouro, entendeu? Você jogar com ela estacada, velho. É absurdo. Vou dar PP aqui, ó. É quem tava faltando, né? Ai. Nossa. Olha que boneco legal. Não, tá não. Olha que boneco legal. É quem tava faltando aqui. Agora eu peguei meu ouro. Peguei aqui também 700. Não. Não. Joga. Vamos que dá. Aí, joga. Boa. Preciso fazer... Eu não sei o que eu faço, velho. Fazer que excesso aqui. Depois eu posso vender a coletora e fazer outra coisa, né? Enquanto eu não tenho ouro o suficiente pra fechar a build. Quando eu fechar a build, eu posso vender a coletora. Eu não preciso mais ficar coletando ouro, entendeu? Mas, ó. Até agora. 700 de ouro. Mais 450. 700 mais 450. 1.150. Mais quantas kills eu peguei? 9. Então foi pra 225. 1.150. É... 1.300. 1.700. Ô, louco, robô. É isso? 1.305. 400. É. 1.150. 1.375. 1.675. 1.700 de ouro que eu ganhei praticamente nas runas. Dale, ó. Tô falando que dá pra ganhar, porra. Esquim da Samira ficou pica demais, tá? Olha esse drag, ó. Olha o slow que dá. Essa desgraça, velho. Essa girumba. E esse jogo tá difícil, viu, mano? A gente tá com a metade dos kills dos caras. Se a gente tivesse numa... Num jogo mais favorável, eu teria ganhado mais ouro ainda. Ou se eu tivesse numa matchup tipo um Saion, Orn, Top. Nossa, eu ia ganhar ouro infinito, tá? Cara, se parece que eu vou ser o primeiro a fechar build. Não, aqui tem que estar perto também. Do meu... Eita, caralho. Ah, velho. Eu ia falar uma parada pra vocês. Volta, 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 volta. Sera aí, sera aí, sera aí. Defende aqui. E tem útil. Ele defende. Não, não, sai, sai, sai. Deixa eu focar um pouco aqui no jogo, velho. Sai daí, mano. Meu Deus. Boa, boa, boa. Ai. Ela jogou bem, viu? Ela não jogou mal, não. Jogou bem mesmo. É aqui que ele tinha flash, infelizmente. Senão ela matava. Ó, fechei a build. Full build. Full build aos 30 minutos. 31 minutos. Quem mais tá full build? Ninguém. Fui o primeiro a fechar a build. Tamira, não tá full build. Não tá full build. Full build com todos os itens fechados, né? Por exemplo, a Caitlyn ainda falta fechar o último sussurro. Tá ligado? É isso que eu quero dizer. Defende aqui, porra. Ah, velho. Ah, mano. Joga aí, porra. Ah, vai tomar no cu, moleque. Aí é soda, bicho. Bom, mas ainda assim fui o primeiro a fechar a build. Maluco que tô, velho. Ah, vai te tomar no cu. Vamos ver o ouro. Vamos ver se eu fui o que ganhei mais ouro aí na partida. É que o ouro vem de kill também. Isso aqui é complicado. Tá ligado? Mas assim... O cara quitou mesmo. Não dá nem pra honrar ele. Vou honrar essa mira aqui. Deixa eu ver, ó. Vamos lá. Dano. Deu mais dano. Essa mira deu mais dano. Não tive tanta oportunidade pra dar dano. Mas enfim. Eu posso testar essa build não. Essas runas de novo. Ah, mas eu não quero ver isso. Eu quero ver... Ouro. Ó, foi o que mais fez ouro do meu time. Quem mais fez ouro não fui eu. Em si, ó. Vou até tirar minha cara. Tá vendo? Ó, foi o Veigar. Mais fez ouro. Depois a Caitlyn. Mas eu tô muito próximo da Caitlyn, ó. Muito. Só que do meu time fui eu. E ó, se você for ver aqui. A diferença de mim pra... Deu pra essa mira. É mais ou menos o que eu peguei de ouro nas runas. Tá ligado? Então vale a pena essa build? Cara, até que vale, viu, mano. Até que vale. Só que você tem que ter uma matchup favorável. Tá? Tipo, que você vai ganhar. E tem que ser range de contra milique. Não expliquei. Porque aí você consegue bater no cara antes, primeiro. E estacar sua runa. E pegar bastante ouro na runa. É uma runa que vale a pena eu testar de novo. Mas é pra jogos específicos, velho. Não dá pra você usar todo o tempo, não. Fechou? Não esquece de deixar o like, rapaz. E você curtiu esse vídeo, claro. Valeu, tamo junto.